erva vermelha não como é bastante perigosa cogumelo venenoso derivado na da natureza muito perigoso se for ingerido bem esses são os dois itens que diz pra você que você não pode comer no jogo quando eles terão mais forte sejam bem vindos ao primeiro sejam bem vindos ao primeiro teste e esse teste aqui eu vou começar vendo qual desses dois itens é o mais venenoso se é a erva vermelha ou o cogumelo venenoso quero ver qual deles me derruba mais rápido vamos lá começando um dois três quatro cinco seis sete ixi desculpa aí oito nove nove já tem uma leve suada se vocês quiserem outros testes é só deixar aí nos comentários beleza eu vou ver se eu consigo fazer não precisa ser só do harvest 1 pode ser qualquer outro jogo aí que que deve né pra mim jogando no caso só de deixa na descrição as plataformas que eu posso tentar beleza 10 11 12 13 14 15 16 17 18 eu vou testando ver o que acontece né eu sempre vi isso aqui e falei assim já que ele é venenoso não vamos comer né mas hoje hoje já que eu não posso postar muitos vídeos por causa do negócio então a gente vai brincar tá no 18 né agora 19 20 21 22 opa 23 24 25 26 27 27 por enquanto 28 29 30 31 No 31 ele ficou azul, 32, 33, 34, 35, 36, 36 ervas vermelhas até agora, 36, 36, 36 Olha lá, 36, 37, 38, 39, 39 Vejo que está melhor, você teve um colapso, não trabalhe demais, não force o seu corpo A campanha do limite, ficaria internado hoje Caramba 39 Eu contei direito, 39 Ah, vai estar aí, que eu vou ter que contar de novo na edição Não vai estar aí Na tela Agora que eu já estou 100% de novo É, 39 Vamos lá, né? Vamos para os cogumelos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Nove Nove por enquanto Nove Dez Dois Oito Onze Doze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezesseis Dezoito Dezesseis Dois Dezesseis Dezesseis Dezoito. Dezenove. Vinte. É, o cogumelo venenoso é pior. Então é isso. O cogumelo venenoso é o pior item para vocês comerem. Em excesso, né, no caso. Bem, se gostaram do vídeo, curta, comente e compartilhe. Se tiverem ideia para mais algum teste, a lista de plataformas disponíveis para mim, que eu posso testar, está na descrição do vídeo. Vocês deixam lá o nome do jogo e a plataforma, que eu tento fazer o teste, beleza? E o que vocês querem que eu faça o teste, no caso, né? Porque eu não só adivinho. Tchau.